TV, a Viva Brasil, TV Premium, canal 526 da NET, apresenta Oitava edição do Troféu Pastor Uma salva de palmas, por favor, Bispo William Santana Graças e paz a todos, eu me sinto muito honrado em estar aqui nesta noite O Jabes Alencar, com alegria a Bilo e a todos Que Deus abençoe, Deus está levantando uma geração apaixonada por almas É necessário, amado, nos votar o verdadeiro evangelho Eu falo um pouquinho da minha história, atraídos pela cruz Uma comunidade onde tinha 15 mil fanqueiros Dentro da minha igreja teve um homicídio de 9 tiros Muitos me ameaçaram, eu não podia sair à noite Porque eu pregava o evangelho Com um fuzil, e Deus falou assim, não desista Todas as igrejas que abriu na rua, que era zeloso, fechou E eu continuei, dando glória a Deus, misturado com aleluia E ganhando vidas pra Jesus Quero agradecer do fundo do coração, essa linda homenagem Que Deus abençoe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus está